Você está vendo essas duas lentes pequenas aí na minha mão, meus amigos? São duas lentes de cinema. São as menores lentes de cinema que eu já tive a oportunidade de testar. Agora fica aquela questão, Sr. José. Será que elas são tão boas e mantêm as mesmas características daquelas lentes de cinema maiores que eu já testei aqui no canal? Bora ver. Não, bora ver não. Bora ver é o negócio lá do Manual do Mundo. Roda a vinheta aí, José. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bão. Galera, o seguinte, eu recebi duas lentes de cinema de uma marca chamada Taipok, que é um fabricante de lentes chinesas que se dedicou mais na parte vintage, de trazer aquelas lentes mais com a pegada mais antiga. E eu acho isso fantástico, porque, claro que eu gosto do moderno, que joga um monte de resolução, nitidez, resolução, nitidez. Claro que eu gosto disso também, mas eu não acho que isso é pra todo momento. E as lentes vintage, vamos ser sinceros, elas têm uma puta qualidade, José. É uma puta qualidade. Mas não é só qualidade de imagem que tá envolvido, eu tô falando do look geral da imagem. Dá uma olhada nesse look aqui. Eu vou girar pra você ver, ó. Dá uma olhada nesse look. Eu falei tudo isso aí, gente, mas eu acho muito legal coexistir hoje lentes vintage nova, que você consegue comprar nova, vintage por causa da ótica, né? A ótica ainda é pensada lá atrás. E lentes modernas também, que vai te entregar um monte de resolução, já feito com maquinário um pouco mais topo de linha lá e tal. Então, eu acho muito legal essas duas lentes coexistirem e você conseguir comprar as duas novas. Porque senão você vai ter que gastar um dinheiro absurdo com lente vintage, de verdade, né? Vintage mesmo. Só que vai tá lá com fundo, vai tá com um monte de coisa. Então, eu acho muito legal. Eu já falei isso no canal outras vezes. Então, depois você dá uma olhadinha aí. Eu vou deixar na descrição o site da Taipoc. Só pra você entrar e dar uma olhada. Eles têm duas séries de lentes. Você tem a Eureka ou Eureka. A gente fala aqui no sotaque de inglês se precisar, bicho. E tem também a Cimera. E agora eles vieram com set de lentes Cine. Você tá ligado, né? Tudo que você coloca Cine no nome é grande, caro e industrial. Mas os tempos mudaram, né, meus amigos? Hoje você tem uma demanda absurda de vídeo e a galera quer começar a usar lentes Cine. No entanto, que marcas gigantescas estão fazendo outras versões menores de suas lentes mais clássicas. A revolução que as câmeras mirrorless estão fazendo no mercado em relação a vídeo, né? Começou lá com a DSLR, mas as mirrorless agora estão detonando. Juntando com as redes sociais que cada hora pede mais vídeo. Mais vídeo. E com tudo isso acontecendo, meus amigos, é óbvio que iria surgir uma demanda de lentes de cinema menores pra gente colocar aqui nas nossas câmeras mirrorless. Mas que contém todas as características de uma lente de cinema. E é por isso, meus amigos, que a Taipoc tá lançando esse novo set de lentes Cine. E vai lá do 21mm até os 75mm, com tamanho um pouco mais reduzido, mas mantendo toda a característica e o look de uma lente de cinema. E a Taipoc falou pra mim, Tio Ronaldo, escolhe duas lentes de cinema pra você montar um pequeno set e mostrar pra galera, trazer um review, mostrar como essas lentes funcionam. E pra provar que tem ou não a característica Cine. Isso vamos ver daqui a pouco. O fato é que eu peguei a 35mm e a 75mm. Porque eu queria uma mais angular, que é nessa aqui que você tá vendo, pra eu fazer esse tipo de gravação. E uma um pouco mais fechada pra quando eu fosse filmar os produtos, ter um pouquinho mais de detalhe. Porque essa é o tipo de usabilidade que eu dou pra essas lentes aqui dentro. Claro, eu vou sair, vou fazer um monte de take, vou pensar em outras coisas. Mas no meu dia a dia de trabalho, essa seria a usabilidade que eu daria. Então vamos passar pelaquela parte técnica, né? Onde eu apresento, falo das características do equipamento. Depois a gente começa a ver a qualidade de imagem, tudo bonitinho. Taipoc Cimera C é a linha Cine da Taipoc, como acabei de explicar pra vocês. Vamos falar da construção. O corpo das lentes são feitas de metal. Tem as engrenagens pra você colocar ali no Fallow Focus. Esses dois modelos que eles me enviaram é pra Sony, tá? Já no Mount E. Mas também você tem pro Mount L até agora. Eu já falei pra eles que precisa fazer com o Mount da Fuji, pô. Pera aí, pô. Queria usar na Fuji aqui também. Pô, vacilou, hein? Essas duas lentes não tem contato nenhum com a câmera. E você sabe, se não tem contato, não tem exif. Se não tem exif, também não vai ter correção via software. Então, tudo que você vê aqui de exemplo é ótica. Ótica de verdade. A Taipoc 35mm Cimera C tem nove elementos em oito grupos. E desses nove elementos, um desses elementos é esférico. E ela possui três elementos HRI, que eu não sei o que significa. Não achei também no site deles pra ver o que quer. Se você souber, deixa aí nos comentários. O diâmetro do filtro dela é de 67mm. Gente, é uma lente de cinema com diâmetro de 67mm. É impressionante. E ela tem o foco mínimo de 45cm. Indo pra 75mm, ela possui nove elementos em oito grupos. Um desses elementos é esférico e tem dois elementos ED. Já o diâmetro dessa lente pra colocar filtro é de 72mm. E o foco mínimo é de 55cm. As duas lentes possuem o giro do foco de 210 graus. Bom, você já tá acostumado, né? Lente de cinema tem esse giro de foco mais longo. Isso traz a vantagem de ter uma precisão um pouco maior. Só que, claro, pra você usar na mão, dificulta um pouquinho mais. Mas você sabe, né? Lente de cinema é feito pra você usar, pelo menos, com follow focus. As duas lentes têm abertura máxima de T1.5 e abertura mínima de T16. É a mesma abertura das lentes da Irix que eu trouxe aqui já no canal. Isso quer dizer, são lentes muito claras. E, gente, ela tem 16 lâminas de diafragma. Sério, Zé. É 16 lâminas de diafragma. Isso é sensacional. Nunca tinha visto isso. E são lentes bem leves, tá? Pra ser lente cine, a gente tá acostumado de lentes a ter mais de 1kg cada uma. Essas não. Essa, no máximo, que vai chegar é 450 gramas. É disso pra baixo. Isso faz dela ótimas lentes pra você usar na mão. Claro, é um pouco difícil por causa do foco manual e por causa do giro longo do foco. Mas você pega manha e é confortável estar com essas lentes. No entanto, que eu nem me preocupei muito em ficar instalando o follow focus, não. Eu fui na mão mesmo. Vamos falar agora da qualidade de imagem dessas duas lentes. Resolução e nitidez. Começando aqui com a 75mm, a gente percebe que a abertura máxima já entrega algo muito bom no centro do quadro. Quando você vai indo pras bordas, ela mantém também essa boa qualidade. A 35mm entrega também uma boa qualidade no centro do quadro. Só que nas bordas, ela já começa a perder um pouquinho. Se a gente sair de T1.5 e ir pra T2, a qualidade da 75 já atinge o máximo. Ela tá nítida em tudo. A vinheta já desaparece. E na 35mm você aumenta bastante a qualidade do centro do quadro e nas bordas bem pouquinho. A 35mm só vai melhorar as bordas do quadro, onde vai ter resolução mesmo, a partir de T8. A aberração cromática é muito bem controlada nas duas lentes. Você tem que caçar muito, nos testes aqui dentro do estúdio dá pra ver. A 75mm tem um pouquinho, a 35mm tem um pouco mais. Mas assim, na vida real é diferente. Na vida real você não acha isso. É como eu falo, por isso que eu comprei esse negócio aqui pra fazer teste. Porque isso aqui é bem rigoroso, então ele tira muita coisa da lente. Mas eu sempre tenho que fazer aquele disclaimer que isso aqui, um gráfico, não representa a realidade. A gente acabou de ver agora a 35mm tendo pequenos defeitos aqui nessas bordas aqui. Mas isso não faz diferença nenhuma. Porque você vai colocar algo super importante aqui, ó. Não vai, né? Bem difícil, né? Contraste, a 75mm apresenta um ótimo contraste. E eu percebi que a 35mm tem um nível um pouquinho mais baixo de contraste, como dá pra você ver aí. E é engraçado porque há quem defenda que lentes de cinema teria que ter um nível de contraste um pouco mais baixo. Um pouco mais soft. Mas eu já vi pessoal da Ahri falando que não. A gente quer contraste também. Então assim, eu não sei quem eu devo acreditar. Na minha visão, as duas apresentam um bom contraste. A 75mm é melhor. Vamos falar sobre cores? A 75mm entrega cores fantásticas. Pouquíssima invasão acontece na 75mm. A 35mm, eu percebi que as cores são mais quentes. Então quando você aplica uma correção ali, ela dá uma pequena esfriada nas cores da 35mm. Quando a gente fala de distorção, os dois projetos são bem controlados. Eu percebi um pouquinho de distorção de barril na 35mm. Já na 75mm é meio que nulo. Ela está liberando o telephoto. Então é bem difícil ter distorção nesse tipo de projeto mesmo. Agora vamos falar de boquê, desfoque e linguagem. Ou look. Aqui, na minha visão, é o ponto alto dessas lentes. Essa lente entrega um nível de desfoque tão absurdo. As duas, tá? Você está vendo agora a imagem da 35mm. Olha só esse nível de desfoque. Olha isso aqui como é bonito. Se eu falasse para vocês que isso aqui era a imagem da Airix, lá, 30mm, com uma lente desse tamanhão, que eu já devo ter mostrado aí, você ia acreditar, né? Olha só o nível disso daqui. Então quando a gente fala de linguagem e de desfoque, as duas lentes são fantásticas. A 75mm literalmente apaga o fundo em volta e deixa aquele desfoque bonito, homogêneo. Eu não sei como descrever isso, José. Olha aí e tenta descrever nos comentários. A 75mm sofre bem pouco com o cat eye. A 35mm sofre um pouquinho mais. Mas na hora que você vai fechando o diafragma, essas 16 lâminas, José, dá um murro no seu peito. Fala assim, ó. Tô aqui, ó. Gente, o boquê é sempre circular. Não importa a abertura que você use, é sempre circular e você mal consegue perceber as lâminas do diafragma. 16 lâminas foi um acerto muito grande nesse projeto aqui. Achei fantástico isso aqui, José. O flare dessas duas lentes eu achei muito interessante, principalmente da 35mm. Eu achei que forma uns desenhinhos mais bonitos, né? Em termos de qualidade, assim, não perde muito contraste, né? Que um dos problemas do flare é esse, né? A luz entrar pela diagonal e acabar com a sua imagem. Então, isso não vai acontecer porque os coats deu pra perceber que protege. Agora, eu gostei do flare. Eu quero que você diga nos comentários se você gostou, porque o flare é algo muito pessoal. Deixa nos comentários se você gostou do flare dessas duas lentes. Eu prefiro da 35mm. E quando a gente fala de lente de cinema, a gente não pode deixar de citar o respiro de foco. E aqui, eu acho que é o ponto mais baixo do projeto dessas lentes. As duas têm o respiro de foco muito alto. Pra quem não sabe, o respiro de foco é o fundo alterando de tamanho enquanto eu mudo o ponto focal. Isso não é muito bem-vindo pra lente de cinema. Isso normalmente existe mais em lentes de fotografia, mas lentes de cinema, normalmente, eles tentam minimizar o máximo possível esse efeito. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Imagina um ator vindo lá do final do meu estúdio. Você monta todo o cenário bonito, tudo tintinho por tintinho, luz aqui, luz ali, não sei o quê. Você monta tudo certinho. E aí, o ator vem lá do ponto A, que é lá no fundo, vai chegar aqui no ponto B. Você tem que acompanhar ele com o foco. Só que aí, o cenário muda de tamanho. E alguma coisinha que você queria enquadrar pode sair do enquadramento. Ou alguma coisa que você não queria que aparecesse, pode aparecer. Então, assim, o respiro de foco é um pouco alto. Claro, dá pra você preparar a cena pensando no respiro que ela vai ter. Mas o ideal é que tenha o mínimo possível. Principalmente numa lente cine. Agora é o seguinte, meus amigos. Fica aí com os takes aleatórios. Eu espero que vocês gostem dele. Mas eu acho que vai ser interessante pra você ver a qualidade geral do equipamento. Beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ter a oportunidade de ter uma lente que tem a mesma característica desse tamanho é surpreendente. Então eu adorei o trabalho que a Taipoc fez aqui nessas lentes, não é perfeito. Como a gente viu, o respiro de foco acho que é um pouco alto demais para uma lente cine, mas o fato é que o look geral da imagem e a qualidade geral é fantástico. Então é isso meus amigos, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta sua mão aqui, bem mais próximo aqui, bem mais próximo. Fui!